Oi, crianças! Tudo bem? Olha onde eu estou hoje, gente! Num lugar novo! Algumas crianças conhecem esse lugar, mas outras não. É uma sala do conto, aqui da unidade 1. É, a unidade 1, aqui onde tem só os pequenininhos. Olha que linda essa sala, né? E hoje eu resolvi fazer o meu vídeo aqui nessa sala, para mudar o nosso cenário, tá? Mas prestem atenção na Tia Kelly, tá bom? Não fiquem olhando essa coisa linda que tem aqui atrás, não. Presta atenção na Tia Kelly, tá? Hoje nós vamos fazer, é a nossa aula 2 de português. Nós vamos fazer da página 230 até a página 235, ok? Está muito fácil, só que eu vou falar algumas coisas para que vocês possam realizar aí os exercícios, tá? A gente vai iniciar a unidade 9. A unidade 9 vai falar muito sobre imagens, sobre contos de fadas, tá? Então, aqui, nessas duas páginas, vocês vão perceber que tem as perguntinhas lá em cima. Essas perguntinhas a gente vai fazer no Zoom. Não precisa registrar, tá, gente? Só façam em casa com a mamãe, o papai é o responsável, para na hora do Zoom vocês saberem o que vocês vão responder. Tem uma pergunta aqui que fala assim, ó, se você sabe o que é ilusão de ótica. Alguém sabe o que é ilusão de ótica? Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar uma dica. Vocês podem pesquisar, isso mesmo, coloca lá no Google e pesquisem o que é uma ilusão de ótica. Mas eu já vou adiantar que ilusão de ótica é uma imagem que ela engana a gente. Isso mesmo. A gente imagina que é uma coisa e não é. É outra coisa, tá? Aqui na página 232, vocês têm um elefante e têm umas perguntas embaixo. Antes de eu ler essas perguntas, quando eu olhei esse elefante, gente, eu achei que ele tinha oito pernas. Olha aí o de vocês. E aí, depois que eu fui olhando mais e mais e mais e mais, aí eu percebi que era uma coisa da minha imaginação. Era uma ilusão de ótica. E isso, eu estava sendo enganada com essa imagem, gente. Olha que legal. E assim também vai ser com o texto, o texto 1, agora que vocês vão ver aqui e vão depois responder as questões, tá? Esse texto é um poema visual. Ou seja, vocês não vão ler, vocês só vão visualizar, tá bom? Então, olhem que está bem legal a imagem. Dentro da imagem tem muitas palavras, são palavras iguais, né? Mas tem muitas palavras, o que significa. E a partir desta imagem, deste poema visual, vocês só vão, ó, ver, não tem nada para ler, não tem diálogo, não tem narrador, tá bom? Depois desse poema visual, vocês vão responder as questões das páginas 234 e 235. E assim a gente finaliza as nossas aulas de português dessa semana. Tá bom, crianças? Vou deixar um beijo bem grande. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.